eu acho que a juridinha aqui quebrou a casa dela só um monte de pena dela tava lá na frente cacete todo canto lá e não achei ela tava andando no capim só com a casa quebrada escreveu está mostrando pra vocês eu só no papo no meio do peito dela saindo quebrando a asa ela tava de frente tentar fazendo alguma bate num botão só baleando ai está morrendo E aí galera Pegou em cheio É isso galera Tentar ver se fez mais alguma Até na hora de sair pra casa Acabei de bater a lambu bem ali Na dormida Atirei logo porque senão ela já ia voar Deu tempo nem ligar a câmera Também aqui E ali O lugarzinho que ela tava ali Na dormida galera Atirei logo Não quis nem dar tempo Ligar a câmera Senão ela já tava pra voar Apaguei logo a lanterna Aí fui Botei as pingardas Mirei as pingardas Aí depois fui que eu acendi a lanterna Senão ela ia voar Aí A dormida galera Vou ver se eu vejo mais alguma ali Mais pra frente Finalizando aqui mais uma caçadinha galera Peço a vocês aí Que se inscrevam no canal Deixa o like de vocês aí também Tá Dá uma forcinha no canal aí galera Valeu Até a próxima caçada Fui